Onde errou com o mel? Esse número que eu acho muito fracinho, o branco, de cima do ornarelo. É verdade, não fica bom. É claro sobre claro, né? Não dá. E ela consegue enxergar direito? É verdade. Olha só, é preto com azul. É azul. Não, tudo errado. Tinha que ter divertido esse número. Aliás, trocavam um pelo outro. Liguei para Lúcia que não leu mensagens e mandei mensagens no livro. Que não vai? É, por favor, você chega lá e na hora. Três horas. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é complicado mesmo os números, né? Muito apagadinho os números na camiseta. Mal tu vê. Tanto um, tanto um. Até o azul é o pior. Tira, tira. Ganha o meu. Tira, tira. Tira, tira. É a duas, é a duas, é a duas. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Eu fico aqui e parece mais joão, não se lembra. Eu fico aqui, parece mais joão, não se lembra. Vai, va, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 OI, OI A Sra. E, OI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazer as transferências para mim, eu já posso te levar para a senhora. Só que eu estou, como eles estão jogando, eu não consigo pegar agora, né? Mas se eu conseguir juntar, hoje eu dou uma senhora, me deposito. Esse aqui é aquele que nós conversamos. É, primeiro. Bom, é todo bom na dia. É, também. Bom, é o Felipe. Oi. Eles estão querendo ver se eu consigo conversar sempre com vocês, para que elas virem que eu sou. Vai depender. Eu agendo do Marcos, mas o que eu vou dormir, eu consigo pegar eles. Eles me falaram que eu disse que vocês eram. É, tem o coletinho aí. É, eu tiro, eu tiro o celular. E passo para eles. É que a recém estão começando de novo. E é bom, porque aí tem o YouTube, tem a distância. Trabalho nosso, é direto. Inclusive, esse gol agora, o Marcos vai trabalhar. Não tem que saber. Ele é extra. Que torneio aí, hein? Não é torneio, é amistoso? Amistoso. Amistoso. Esse é sub-17, sub-20? Esse aqui é sub-20. Sub-17, é o que tu gravou. Sub-17 e sub-20. Depois eu passo a escalação pra ti. Ah, ótimo. Muito bom. Esse aqui é mais um cenário. 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 É a esperança. Esse aqui é mais um cenário. Esse aqui é mais um cenário. E aí, cartão, cartão. E aí, cartão, cartão. A gris de aguarda. E aí, cartão, cartão. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Boa noite! 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 Boa! Vem no jogo, vem no jogo Vem no criado Calou pai, calou Vem no jogo, venha dar ohr D. Paraná Vem no jogo Vem no jogo A CIDADE NO BRASIL 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 O cagado! O cagão! O cagão! . O cagão! . . O que é que está no foco? É isso aí, meu irmão. Um abraço! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL